Domingão, não tem nada pra fazer. Que tédio né? Bom, agora tem... XU ROCK! Dia 7 de outubro na Chácara Grigoleta a partir da 1 da tarde. Com banda sabotagem tocando as melhores do rock'n'roll pra você. Muita carne, bebida gelada e uma galera super gente boa e diversão garantida. XU ROCK! Dia 7 de outubro a partir da 1 da tarde. XU ROCK!